Eu virei um gato, mames! Não! Você não é um gato! Você deve ser um elefante! Olha o que você tá fazendo pela casa! Claro que não, né? Eu sou um gato, só que a minha humana me deixou aqui e eu tô com fome, então eu vou destruir... Eu e meus amigos vão destruir a casa da lenteira! Que nojo! Eu achei o Jerry do Tom e Jerry! Ah, então você é o Tom, se ele é o Jerry! Não, o Tom é cinza, eu sou laranja, eu acho! Espera! A Aninha virou um gato no Cat Destroy! Aqui no Roblox! Isso aí, gente! Olha que bonitinho que eu sou! Você, a sua missão aqui é destruir tudo que vier pela frente! E ganhar moedinhas com isso, né, mãe? Ai, lindo! Eu nem ia brigar com um gato destruidor desse! Olha que coisa mais fofa! Tem certeza? Não, eu ia brigar assim, eu ia pôr pra fora de casa! Que feio! Não pode fazer isso com o gatinho! Mas olha isso, gente! Ele não tá deixando nada em lugar nenhum! Ué, mas a culpa é sua que não deu comida pra ele! Não, essa é a missão, né? Então vamos destruir tudo! Ó, esse closet tá muito arrumadinho, Aninha! É, eu também acho! Pera aí, tem um boneco de neve atrás de você! Uhum, é o meu pet! O que? Um pet com pet? Não, eu não sou... Ai, que feio! Um gato cabeça de abóbora! Você ganha prêmios enquanto você tá destruindo as coisas! Sim, olha aqui! Ah, eu vou destruir todas as maquiagens da minha dona pequena! Oh my god! Pronto! Tudo quebrado! Agora... Ai, sou eu ali! E a gente tá jogando online, né? Então tem outros gatinhos destruindo tudo também! Sim, é que eles são meus companheirinhos! Oh, gatos vira-latas! Vira-lata não, né? Vira-roupas! Claro que não, né? É vira-casa de ponta-cabeça! Oh my god! Que jogo é esse? Ensinando gato a destruir tudo ali! Mais gatinhos destruidores! Ué, mas como se gato não vê vídeo... Arrumou na minha frente? Você acabou de passar por aqui e agora tá tudo arrumado! Sim, né? Pera aí! Dá pra eu receber dinheirinho! Olha, você consegue apertar os botões... Ah! E ela tem que encaixar... Vai lá no 16! Boa, garota! Nossa, mamis, eu sou muito boa! Nossa, você já tem quase 500... Mais de 500 dólares! Vai, vai, vai... 600! Você tá rica! Oh my god! Agora é a hora do banheiro! Pera aí! O que que a Aninha... Quebrou o espelho! Oh! Essa não! Oh não, gente! Quase que fez um dodói na sua patinha, Aninha! Não é possível! Oh não, mamis! Tá, tá! Que lugar é esse? Eu vou quebrar o banheiro, eu vou quebrar o banheiro! Parece uma sala de meditação! É o banheiro! Tão gigante! Sim! Uau! Saiu a água! Ô louco, a água é dura! A água é! Deve ser congelada, porque ó, tá nevando! Ah, é verdade! E você foi adotada por uma família que tem uma mansão aí! Por uma família muito rica! Que isso, my god! Agora bora lá embaixo ver o que que tem! Pera aí! Ai, salinha de brinquedos! Que fofinho! Eu vou destruindo também! Pode virar humana! Pode escolher um daqueles humanos pra virar? Será? Eu acho que não! Eu não vi humano nenhum! Eu? Ah, não! Aqueles são os personagens dos meninos, das coleguinhas! Ah, ali ó! São os personagens dos coleguinhas! Mas a gente pode trocar de skin! Então, tipo, se a dona da casa ficar brava e te mandar embora, você vai lá e troca de skin pra ela achar que é um gato novo! Ah, boa ideia! Ah, eu sou muito esperta! Ah, esse daqui eu não quero nem porque eu não tenho dinheiro! Ainda bem mesmo, porque era um gato de Halloween! É, eu não tinha gostado muito daquele, mas eu gostei desse! Nossa, ele é muito horrível! Sai de baixo! Caíram todos os pratoleiros! Que gatinha linda que tava ali perto de você! Não acredito! Tem piscina! Ai, mami! Sempre! Ai! Fogos e artifício! Essa não, não? O boneco de neve! Cuidado pra não ser atingido, hein? Vai lá no alto da casa! Isso! Vai lá pra daí você saber o que que tem e escorregar! Será que a escada some? Some! Olha ali embaixo! Essa não! Rápido! Sumiu tudo! Você vai cair! Vai se espatifar! Pera aí, que ela some depois que eu clicar nela! Isso era uma armadilha pra você não conseguir voltar! Claro que não, mames! Minha dona me ama! Ah! Eu nado com o bumbum pra cima! Que nado é esse, Aninha? Que coisa estranha! Gato estranho! Gato esquisito! Pera aí! Eu tô presa! Essa não! Você vai ter que sair e voltar tudo no jogo! Alguém me ajuda! Bora voltar agora! Deu certo, minha mágica! Voltei! E não zerou o seu dinheiro! Não, ó! Eu ainda continuo rica! Agora, que tal se a gente fosse comprar uma skin? Será que dava certo? Será? Ou ir pra outro lugar? Ah! E uma sala de Páscoa! Que legal! Você precisa quebrar os ovos! Pera aí que eu achei uma pílula! Ali! Do que que é isso? Não sei, mas eu achei... E ela brilha! Ah! Não aumentou! Mas será que era pra você ter bebê? Tipo, azul você tem bebê menino e se for rosa você tem bebê menina? Eu acho que não! Eu acho que o azul é o gato e o vermelho é o rato! Daí a gente pode virar o rato se quiser! Se ter o negocinho do rato! Aí se ter o negocinho do gato, pode virar o gato de novo! Entendeu o que eu disse? Ou pode ser mais life! Entende? É pra tipo, que gato tem sete vidas! Aí você acha as pílulas e vai ganhando mais vidas! É óbvio que não! Vida eterna! Ah! Eu vou sair dessa roda de gato! Me... Ó! Por isso que você precisa de mais vida! Fica fazendo bobagem e você vai quebrar a patinha! Claro que não! Olha aqui! Eu tô vivinha ainda! Ai! Deu roubando o café quente! Essa não! Socorro! Ai, mamis! Corre, corre! Bora pra piscina! Dá um mergulho! Ai! Que nada mais estranho! Não, eu vou ali na boia! Eu vou na boia! Ai! Que legal! Você não controla muito bem, né? Não, porque eu viro uma cambalhota! Você tá com um pouquinho de dificuldade! Dificulidade? É! Só um pouquinho de dificuldade! Eu não sei como eu tô voando em cima dessa boia! Eu queria ver você no escorrega! Será que você consegue pelo escorrega? Hum... Tá bom, tá bom! Eu vou tentar ir lá no escorrega, mas antes deixa eu quebrar aqui tudo, né? Ô, louco! Você já tem mais de mil K! Nossa, mamis! Eu sou muito pra... Um K, né? Um K! É, mil K não, né? Não dá? Daí é um milhão, né? Sim! Mil K! Uhum! Mil K! Mil K é um chocolate bem gostoso! E bem caro também! É verdade! Ah! Entalei! Tô louco de tanto comer chocolate, viu? Eu falei, você gato não pode comer chocolate! Não pode! Eu não comi chocolate! Agora vamos pra outro lugar da casa que você tem mais coisa pra destruir! Ô, mamis! Mas qual pode ser o nome da minha gatinha que eu tô controlando? Eu não sei! Que tal se os inscritos colocarem um nome de sugestão? Boa ideia, gente! Então, já coloca aí nos comentários pra gente escolher um nomezinho dela e falar aqui no próximo vídeo! Né, mamis? Boa ideia! Eu gosto do nome Lola! Lola? Eu gosto de Milka! Milka, gostei também! E se fosse... É... Neve? Que tinha melhor! Ih, vamos falar de novo um nome e ver se a gente acerta! Podia ser... Joana! Joana? É... Podia ser... Fofa! Podia ser... Fofura! Perdi! Não tenho mais ideia! Era pra ver se a gente chegava no mesmo nome falando juntas, entendeu? Ah, mas eu não tinha mais ideia! Ai, Oninha! Bota essa cachola pra funcionar! Cachola? Eu só tenho um cérebro! Desinteligente! Por quê? Cérebro! Cérebro! Vamos celebrar o cérebro? Cérebro! Parece o pica-pau! Parece! Você assistiu o desenho do pica-pau? Não! É, era essa música, era de quando a mamis era criança! Eu vou subir aqui e vou quebrar aquele vidro ali! My God! Olha, gente, tem um monte de vidro no chão! Não pisei em cima de vidro! Essa não! Não vai pra rua! Você vai se machucar lá! Destruiu a mesa toda! Não saia da casa! Entendeu, Aninha? Eu vou quebrar o vidro e vou me mandar daqui! Ah, e essa não! Eu já disse! Gato é pra ficar dentro de casa! Se vai pra rua, já dá coisa ruim! Não sai! E aí, eu vou quebrar aqui... Não, eu vou quebrar aqui primeiro! Agora eu vou quebrar o vidro! Ah, e essa não! A Aninha fugiu! Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Um super beijo! Tchau, tchau!